Então galera, esse aqui é um Cial de Yumi Vamos fazer um Teardown dele Pra ver o que nós temos dentro Porém ele é... Parece que é de corpo único aqui, né? Como que a gente vai poder abrir isso aqui? Como? Como? Tive uma ideia Pronto, agora ficou fácil, hein? Calma que o Kut ainda não ficou maluco, tá? Esse fone aqui foi enviado por um inscrito aqui do canal Que infelizmente Acabou acumulado Com duas anilhas, uma anilha, não sei, na academia Eu não entendi muito bem, eu sei que ele bateu Uma anilha de academia, um peso de academia E conseguiu destruir o fone, tá? Então, qual vai ser o procedimento? Tô aproveitando pra fazer o Teardown E depois eu vou fazer um Re-Shell, tá? Esse fone de ouvido tem todos os drivers com condutores Quer dizer que ele não tem uma câmara acústica Então, vou tentar reproduzir isso numa Shell diferente Pra ver o que nós conseguimos Provavelmente vai ter uma sonoridade levemente diferente, tá? Então, continuemos aqui nesse Teardown E esse vai ser um vídeo E eu vou fazer um outro vídeo, tá? Preparando essa nova Shell, né? Pra fazer um Re-Shell Beleza, galera? Brincadeiras à parte Esse aqui, como eu disse pra vocês aí Um amigo inscrito aqui do canal Conseguiu bater umas anilhas na academia nele E acabou acontecendo essa tragédia aqui, tá? Então, nós temos um lado inteiro ainda, né? Bonitão E esse aqui Então, nós vamos tentar remover ele todo aqui, né? Que não é tão fácil Porque a gente tem... Aqui na parte de baixo ele é todo com condutores E tem uma camada bem grossa de resina aqui, ó É... Vamos ter que meter a chave aqui Cortar, né? Bater um alicate Pra ver o que acontece, tá? E aí eu vou fazer um Re-Shell Então, o que dá pra ver aqui já é o quê? Nós temos um crossover aqui Bem embaixo da interface Que é de dois pinos embutida, tá vendo? Um crossover pequeno Não muito grande Então, nós temos o dinâmico aqui Aqui uma armadura e mais uma aqui Se não me engano, é só isso mesmo, tá? Bom, como ele já tá todo quebrado Eu vou dar prosseguimento aqui Com um alicate Ver se eu consigo... Eu vou esquentar pra ver se eu consigo pelo menos arrancar um no uso Sem danificar, né? Vamos ver Deu uma boa amolecida na colinha Que segura aqui embaixo Bom, o driver dinâmico que eu consegui remover aqui Porém, o condutor ficou aqui, tá? Mas isso não é problema Esse condutor eu tenho ele aqui Pra fazer uma reposição Vamos tentar remover as armaduras aqui E o no ozona Vamos lá Isso aqui não é resina, tá? É aquela cola que é um silicone emborrachado, tá vendo? Menos mal É mais fácil de conseguir tirar Tá desmontado, galera O grande lance aqui, ó Eu não consegui remover os condutores certinho Porque tá tudo colado aqui nesse emaranhado O que que acontece? A armadura maior tem um filtro condutor aqui no meio, tá vendo? Fica no meio do condutor, né? Na verdade É um filtro mesh, né? E também No driver dinâmico Então no meio do condutor Tem o filtro mesh Cada filtro desse tem uma cor diferente interna Isso significa que ele é mais fechado, mais aberto E especifica qual o corte de frequência Que ele dá Serve pra dar uma atenuada Em algumas frequências, tá? Esse é o nuso, tá? Não tem filtro nenhum dentro dele Tamanho até que razoável E aqui o segredo Do sucesso Nós temos aqui O crossover Que já tem a interface soldada direto nele, tá? Então tá aqui O crossover Aí nós temos o driver Dinâmico E duas armaduras Uma armadura dupla Tá? Essa aqui é a dupla Da Knowles A menorzinha é Knowles também, tá? E o driver dinâmico Que tem esse redutor aqui, ó Isso dá uma matada nos graves Mas por isso que esse fone Não é tão forte de graves, tá? Mas é um driver até que De tamanho razoável Beleza? Então é isso que nós temos Dentro do C-Audio Yumi E aí Tchau.